Mussunzinho se irrita com Matheus e Brenda Ator enfatizou opiniões sobre o acasal e afirmou que não vai mais entrar no embate com os rivais Mussunzinho perdeu a paciência com Brenda e Matheus e foi enfático O ator disse que não vai mais para o embate com o acasal que reforçou opiniões sobre os rivais A CIDADE NO BRASIL